Oi pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como recarregar a recicladora de gás Já estou com o bujãozinho de gás aqui ó Com a máquina recicladora e estou com o adaptador Aqui ó, para a gente adaptar o bujãozinho para colocar a mangueira Vamos colocar Coloca aqui ó Aí você vem com a mangueira de alta Na máquina se chama HP Conecta ela aqui agora Aperta aqui Abre o resisto Vamos para a máquina Aí como eu abri o resisto lá eu posso tirar o ar que ficou dentro da mangueira Abre aqui um pouquinho ó Tirou, apertou de novo E aqui é o painel da máquina Aqui tem serviço do acondicionado do veículo, aí aperta aqui e entra Aí você vem aqui ó, serviços adicionais Você vai apertar nele Entra Aí você vai aqui Carregar recipiente interno Aí você vem nele aqui ó Aí clica em cima dele Aí conecta a mangueira ao tanque, já conectei Chama aqui HP 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 Aí aperta e entra de novo Quanto dado que é R-134 que é o gás Eu vou colocar aqui 3.000 Que é 3 kg Aí você aperta e entra de novo Então ela vai Religar a máquina E aqui ó Ela vai subir Ele está fazendo o empesanamento Para depois recarregar o gás Se vocês gostaram desse vídeo É Deixa nos comentários para mim E se inscreve no canal Para a gente Ter mais novidades no canal E o canal crescer também E deixa um joinha para a gente aí moral Beleza Vou É deixar o vídeo rolar Então a máquina reiniciar Pegando gás Só que ela já começou a puxar o gás Ó Você vai lá Quanto dado R-134 Aí tem grama lá Ó Ela vai começar a subir Já tá vendo Ela já tá começando a puxar o gás Para dentro da máquina Isso aí É fácil Não tem complicação Se você tiver alguma dúvida Você pode deixar aí no comentário Para mim aí Que eu vou estar ensinando mais coisa Sobre a máquina Para vocês aí Ela tem mais Funções Entendeu Aí Conforme for passando Os dias Eu vou divulgando mais Beleza Se você gostou mesmo Desse vídeo aí É Ativa o sininho Para nós aí E se inscreve no canal E deixa um like Para a gente Beleza